Sim rapaziada, hoje eu vou tá fazendo um modo que seja mais forte do que o do Rimuru Sim galera, vocês não viram errado, é um modo que vai bater de frente com esse do Rimuru Todo mundo sabe que eu tenho um modo muito poderoso, que é o modo Rimuru Dragão Verdadeiro Que me dá força 13, vida 200, pulo 6, defesa 4, velocidade 12 e regeneração 3 Ou seja, é um modo muito forte Mas hoje eu quero evoluir, não ficar apenas dependendo desse modo Eu quero fazer um modo que bata de frente com ele ou que seja até mesmo o mais forte Só que pra isso eu vou ter um trabalhão Até porque eu vou precisar fazer o universo de Ragnarok Eu duvido vocês comentarem qual é o modo que eu tô pensando em fazer Mas antes de tudo eu vou descer aqui na minha base secreta e vou ver quais modos de Ragnarok eu tenho Pra eu me preparar Bom, abrindo aqui o baú eu tenho esse daqui que é o Raiden Eu tenho o Shiva e também eu tenho o Kim Shin Hong Eu acho que eu falei tudo errado, mas meu Deus me perdoe Pra fazer o universo de Ragnarok eu não vou precisar do Shiva Eu vou precisar da evolução desse daqui que é o Kim Shin Hong E também não vou precisar do Raiden Então já vou guardar esses dois modos E pra evoluir esse modo aqui eu preciso de energia multiversal beta E se eu não me engano eu devo ter por aqui E eu não tenho Então eu vou tentar tá comprando aqui na nossa loja Se eu não me engano é essa daqui E não, não é Então deve ser a próxima que é essa Ah, é essa daqui mesmo Eu preciso comprar oito dessas Como eu tenho bastante dinheiro eu vou conseguir uma boa Pronto E agora evoluir o primeiro modo Eu já vou aproveitar e vou tá deixando aqui nesse baú aqui ó Agora falta encontrar oito modos Ou seja, é muito modo Mas antes de tudo eu vou começar a construir o nosso castelo Até porque eu passei muito tempo pegando pedra pra tá começando a construção do nosso castelo E ao total eu consegui 4 packs de pedra Bom, não vai ser o suficiente Mas dá pro gasto Então dá pra eu começar a construir o castelo Então eu vou começar fazendo o negócio 3x3 Desse jeito aqui Vou puxar 7 pro lado Aí eu deixo uma entrada por 2 E puxo 7 também E agora eu faço de novo 3x3 E desse jeito nós já temos a base do castelo Agora eu vou começar a construir ele Pronto rapaziada Temos a base do nosso castelo Eu ainda não terminei E ele tá bem feio Mas ele já tá na base dele Como assim? Ele já tá no formato certo Então provavelmente em um ou dois dias Eu vou tá terminando esse castelo aqui Mas agora eu vou ter que ir lá na casa do meu amigo Droidek E eu vou ver se na casa dele tem algum modo de Ragnarok Até porque ele é meu parceiro Então eu não ligaria de eu pegar algum modo com ele ou não Opa! Aqui ele tem um Adão galera Bom, é só o modo mas vai tá me ajudando E agora eu vou ver como evolui o Adão Que no caso eu preciso dessa energia multiversal Tá, eu vou comprar então essa energia multiversal Pra tá evoluindo o meu Adão Vamos lá que eu preciso comprar apenas 8 E como eu tenho muito dinheiro É óbvio que eu vou conseguir comprar Nossa, comprei até uma a mais, meu Deus Tá, vou evoluir aqui o meu Adão E ele tem mais uma evolução Que é o Adão cego E essa é a última evolução também do Adão Precisa de energia multiversal beta Ah, essa daqui é só eu comprar 8 também Pronto E agora eu vou evoluir mais uma vez Eu já tenho dois modos pra fazer esse universo Falta o Jack, o Hércules, o Zeus, o Zerafuku, o Thor e o Buda Eu vou vir aqui no menu do mod pra ver em quais Lucky Blocks eu consigo pegar O Buda eu consigo na Lucky Block comum E o Ades na lendária E o resto eu consigo tudo na rara Ou seja, eu tenho que comprar Lucky Block lendária e rara Porque nessas Lucky Blocks eu vou tá conseguindo pegar esses modos Tá, então agora eu só preciso encontrar algum vendedor de Lucky Block E aqui na frente eu já achei o vendedor A Lucky Block rara ele vende por 50 super moedas E a lendária ele vende por 20 moedas universal Como eu tenho bastante eu já vou comprar das lendárias Aê, consegui comprar 5 E agora eu preciso da super moeda Mas como eu tenho muito dinheiro é óbvio que eu vou comprar mais de um pack de super moeda galera Na real eu vou gastar todo o meu dinheiro só comprando essas moedas Ufa galera, consegui comprar bastante Eu comprei 3 packs dessa daqui E 4 packs da super moeda Agora eu vou gastar tudo comprando com o porquinho Ai, eu tenho que desativar meu stand Senão eu vou derrotar ele Pronto, desativei E agora eu consigo tá comprando Ai, consegui comprar 5 Nossa, agora da lendária eu vou conseguir comprar bastante Eu comprei 6 errada galera Eu sou muito burro Tá, mas não tem problema não Vou guardar Beleza, então eu consegui 12 lendárias e 5 raras Eu vou abrir as raras primeiro E eu vou ver o máximo de modos que eu vou conseguir pegar de Ragnarok Espero que seja bastante Ah, peguei um Adão Não precisava, mas peguei Boa, peguei 2 Adão Nossa galera, agora é triste Tá, vamos abrir as lendárias Vai, eu posso ter mais sorte com as lendárias Boa, já veio um aqui que é o Buda E vamos ver se eu vou tá conseguindo pegar outro modo de Ragnarok Oh, peguei um que eu já tenho Mais um Buda E a última Meu Deus, outro Buda É, eu tô com azar Mas já vamos evoluir esses modos aqui Que no caso eu vou ter mais um que é o Buda Pronto, evolui o Buda E tem mais uma evolução? Não, não tem Agora de 9 modos eu tenho 3 Bom rapaziada, eu gastei todo meu dinheiro Agora eu tenho 19 dessas Lucky Blocks E 12 dessa daqui E eu já vou começar a abrir Pra ver se eu consigo pegar mais alguns modos E boa, já peguei um Cara, eu tô com sorte Talvez eu consiga pegar todos os modos de Ragnarok necessário Até porque dessa vez eu tô com bastante Lucky Block Ó, peguei mais um Tá vindo até que bastante galera Meu Deus, eu acho que vai dar certo E tá acabando minhas Lucky Blocks E eu acho que vai ficar faltando um ou dois modos Deixa eu ver Ó, preciso do Jack Do Hércules, do Zeus, do Hades e do Thor Aqui comigo eu tenho o Jack Que é esse modo aqui Tenho também Hades que vai ser esse E tenho o Zeus que vai ser esse daqui Então só vai ficar faltando dois modos Que vai ser o Hércules e o Thor Bom, já vou evoluir esses modos que eu tenho aqui na minha mão Nossa, o Jack é bem fácil de evoluir galera Pronto, consegui comprar oito Ó, já consegui evoluir dois modos Nossa, eu vou evoluir já o Zeus Bombado E também já vou fazer esse daqui E agora pra fazer o Zeus Adaman Nossa, é uma energia muito cara galera Eu acho que essa energia eu já não consigo comprar Tá, tô conseguindo comprar Nossa, eu consigo Ah, mentira Já consegui fazer dois modos galera Agora só tá faltando o Hades E o Hades se faz com essa Ah, é uma antes galera Bom, se eu conseguir comprar aquela Eu vou tentar comprar essa Vamos ver se vai dar certo Ah, eu tô quase ficando pobre Mas deu Beleza, consegui fazer acho que mais um modo Boa, três modos a mais Então eu vou colocar os meus modos aqui Pronto E agora só tá faltando o Hércules e o Thor Mas como eu não tenho muito dinheiro Eu vou precisar caçar alguns bosses Pra tá conseguindo mais dinheiro Ó, aqui já tem um Kaneki Eu vou derrotar o Kaneki bem fácil Eu acho que um Tapa Nossa, é um Tapa Eu preciso encontrar alguns bosses mais fortes Tipo esse Naruto que tá aqui na frente Ó, ele já é um pouquinho mais forte Mas mesmo assim ainda tá muito fraco Mas eu vou derrotar todos os bosses mesmo Beleza galera, consegui comprar mais algumas Lucky Blocks E vou abrir pra ver se eu consigo alguma coisa Meu Deus, já consegui aqui um modo forte Nossa galera, vem um Thor Vem um Thor Boa, consegui pegar o Thor Tá, e agora só tá faltando o Hércules Por favor, só tem que vir só um Hércules É, e eu não consegui o Hércules Mas já vou evoluir o meu Thor E eu preciso dessa energia aqui A Multiversal Tá, eu acho que eu consigo comprar algumas No caso eu vou precisar de oito Tá, por favor que eu consiga Ah, eu consegui, ela é bem baratinha Beleza, já vou conseguir evoluir mais um modo então E agora só vai tá faltando o Hércules Ufa, finalmente galera Consegui pegar um Hércules Tive que gastar todo meu dinheiro, mas foi E pra evoluir esse Hércules Eu preciso de energia Multiversal Ômega Que no caso eu já tenho quatro dela Então eu acho que eu só preciso comprar mais algumas Boa, comprei mais quatro Vou evoluir ele E eu acho que ele não tem outra evolução Eu acho que não tem Deixa eu só conferir aqui Será que eu vou conseguir fazer meu universo? Mano, se eu conseguir eu vou ficar muito feliz galera Meu Deus, mentira E galera, eu consigo Eu consigo fazer o universo E agora pra fazer os meus modos Só tá faltando essa energia cósmica Pra ter essa energia cósmica suficiente Eu vou precisar derrotar no mínimo duas verdades Meu Deus, que trabalhão cara Já é difícil encontrar uma verdade Agora imagina encontrar duas Só se eu ganhar na loteria Tiver uma sorte milagrosa Ou sei lá Mas eu vou ficar correndo aqui pelo mapa Derrotando todos os bosses que eu encontrar Até eu achar uma verdade Porque eu vou precisar achar uma verdade Se eu não achar uma verdade Eu não vou tá conseguindo fazer esse meu modo Então o esquema vai ser derrotar todos os bosses Pra ter cada vez mais dinheiro E derrotar pelo menos duas verdades Meu Deus do céu Eu tô ferrado galera Tô simplesmente ferrado Bom galera, eu achei a nossa primeira verdade Já reequipei meu modo E vamos lá Eu tenho que derrotar ela rapidão Meu Deus, deixa eu só colocar aqui meu stand Beleza? Tá, agora vamos Agora com a absorção do stand E a regeneração Acho que eu consigo derrotar essa verdade numa boa Tá, a primeira verdade já vai ser derrotada Boa Já vou até usar o dinheiro E com esse dinheiro eu já vou comprar a energia Galera, eu percebi agora que não compensa eu comprar direto Perdi todo o meu dinheiro Compensa mais eu comprar dessa daqui E transformar ela na última Meu Deus, que burrice eu fiz cara Que burrice Agora eu só vou ter mais trampo Rapaziada, eu tô tão longe Que eu nem sei mais onde eu tô Mas eu encontrei mais uma verdade Bom, eu vou tentar derrotar essa verdade aqui mais rápido Até porque eu vou ter que derrotar três verdades Só pelo fato de eu ter comprado a energia errada Então eu vou ter que derrotar essa e mais uma Cara, eu só me envolvi Não, eu tropei, eu tropei Meu Deus, calma aí Tendo que pegar minha espada Boa, peguei a espada Como eu vinha falando Eu só me envolvo em furadas Que isso E prontinho, mais uma verdade derrotada Agora eu vou ter que ir em busca da última E prontinho Eu vou conseguir derrotar agora a última verdade Que por algum motivo não me atacou E derrotei Tá, agora eu vou usar todo esse dinheiro aqui Que eu tô conseguindo pegar E vou comprar as energias Eu vou comprando as energias a caminho de casa E vou ver o quanto eu vou conseguir evoluir Bom, rapaziadinha Tô chegando aqui na minha casa E consegui comprar 58 dessas energias Com todo esse farm Agora eu quero ver o quanto Eu vou estar conseguindo fazer Tá, eu consigo fazer 6 Eu acho que é o necessário É o necessário, galera É o necessário Porque o modo que eu tava querendo fazer É o caos Que me dá força 13 e 180 de vida Ou seja, ele é só um pouquinho mais fraco Do que o Rimuru Mas agora eu tenho dois modos de força 13 Mas o meu objetivo é um dia fazer Essa fusão aqui Agora vocês estão começando a entender O ponto que eu quero chegar Até porque com esse modo Eu acho que eu dou um tapa em boss Olha isso, cara Foi um tapa no Tanjiro E eu acho que vai ser 2 do Naruto Ó, 3 do Naruto Cara, eu tô ficando surreal de forte Tipo, um absurdo E eu acho que vai ser 3D do Naruto Aí eu acho que vai ser 3D do AMY E eu acho que eu vou chegar